Música Presidente da República declara que o governo precisa investir em educação inclusiva para a hemodeficiência. Música 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 Ato resolve desafio ciranê, mas que é essencial a to investe e educação inclusiva, estrutura nevea acessível no programa Cira, a tua hemodeficiência e ciranipotência tomac. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.